Eu Queria Que nesta noite, meu bem, meu bem, meu bem Estivesse aqui comigo Estaríamos batendo um papo E quem sabe jogando o buraco Entre beijos e muitos abraços Madrugada viria No silêncio, no quarto e na cama Eu e ela, que bom seria Acontece A bebida é minha razão Já estou de copo na mão Esta noite eu durmo no chão Madrugada tão fria No silêncio, no quarto e na cama Eu e ela, que bom seria A bebida é minha razão 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 Obrigado.